O que será que será? 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 O que não tem censura nem nunca é O que não faz sentido O que será que será Que todos os avisos não vão evitar Por que todos os risos vão desafiar Por que todos os sinos vão evitar Por que todos os índios vão consagrar Por que todos os sinos vão desigastar Por que todos os destinos irão se cobrar E mesmo o próprio eterno que nunca foi cá Rodando até o inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem tamanho nem nunca terá O que não tem juízo O que não tem governo nem nunca terá Rodando até o inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem governo nem nunca terá O que não tem juízo O que não tem governo nem nunca terá O que não tem governo nem nunca terá O que não tem juízo Vai que é sua, João!